Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mundo dos Games e galera é o seguinte, hoje vamos falar dessa obra-prima da Santa Mônica Studios galera É chamado God of War 3, isso mesmo galera, estou aqui trazendo pra vocês um vídeo aí analisando o God of War 3 depois de 12 anos né galera Sim galera, vocês podem ver aí, eu nunca joguei tá galera, só assisti só porque eu fiquei muito ansioso Mas em breve galera, terá gameplay no canal, beleza? Lembrando galera, deixa bem claro que é a minha opinião sobre o game, tá? De vez em quando a minha opinião não é igual a do outro, então eu nem vou pedir seu like, nem pra vocês se inscreverem no canal galera Assiste primeiro o vídeo completo, beleza? Aí no finalzinho se eu merecer o like e se inscrever no canal, daí vocês se inscrevem, beleza galera? Então dito isso galera, bora pro vídeo lá mano, é nóis! Bom galera, vamos começar então a falar do início do jogo né velho Que toda a trilogia né galera, todos os God of War aí que eu acho bem da hora galera Que nunca mudaram é que sempre começa frenético o jogo né velho Vocês podem ver galera que no God of War 1 foi frenético o início lá galera contra a Hydra O 2 contra o Colosso galera E agora o terceiro também galera, não precisa nem falar nada né velho Olha esse início galera, apresentando os deuses aí né galera Que nós vamos ter que enfrentar aí ao longo da história aí né, da gameplay E pelo amor de Deus galera, não precisa... Tô até sem palavras galera, tô até embaraçando aquele tão épico que é o início do God of War 3 velho Na moral velho, como que os cara fez isso velho Ficou incrível velho galera, eu não imaginava como que seria o início E eu vou deixar um pedacinho pra vocês aí dessa parte maravilhosa Maravilhosa Bom galera, tá aí então, vocês viram aí, não precisa falar mais nada né velho O melhor início aí de toda a trilogia do God of War Assim como a mitologia nórdica né galera, a melhor de todas aí velho Na moral mesmo Esse início aí foi o melhor de todos mano Na minha opinião né galera, foi o melhor início de todos aí, de todos os jogos Então, vamos lá pro próximo galera Bom galera, vamos falar também da variedade de inimigos que tem aqui no God of War 3 galera Vocês podem ver que no God of War 2 inovou pra caramba né, trazendo vários inimigos diferentes E no God of War 3 não foi diferente galera Vocês podem ver como temos o primeiro boss do jogo, é do God of War 3, o Poseidon Temos também galera, logo em seguida, o Hades O Hélio O Hermes Hércules Afrodite Quer dizer galera, Zeus Entre outros também né galera, como vocês podem ver também temos o Cronos né galera O Titã lá, muito da hora galera Mas eu não vou mostrar tudo em detalhes aí pra vocês galera Que o celular, eu peço desculpa também né galera Porque o celular aqui, por causa dele ter memória muito fraca galera Eu não pude colocar uma gameplayzinha né, demonstrando cada personagem do jogo aí Mas eu colocando a fotinha deles aí já dá pra entender galera, como que é tá Pra quem já jogou já sabe E eu espero que um dia né galera, logo logo eu possa trazer uma série pra vocês completa do jogo aí, beleza? Então vamos pro próximo aí galera Bom galera, vamos lá então falar da trilha sonora do jogo mano Sim galera, a maravilhosa trilha sonora Não sei nem o que que eu descrevo dessa trilha sonora galera O God of War 1 já foi foda, o 2 foi foda, o 3 foi mais foda ainda galera E eu nem vou comentar né mano, nem vou comentar mais nada Só vou deixar um trechinho aí do menu do jogo galera Do menu do jogo galera Lembrando, do menu Só no menu já é foda, entendeu? E é isso aí, já vamos pro próximo Vou deixar aí pra vocês o trechinho da trilha sonora aí Bom galera, vamos falar aqui também sobre o combate Sobre as armas novas aí do novo jogo né galera Entre aspas novo jogo né galera Que agora eu tô analisando o jogo só agora Mas vamos lá galera Primeiro pelo combate galera Muito, muito chave galera Só assistindo já é uma delícia Imagine galera, você jogando então Com o controlinho no Playstation 4 No Playstation 3, no Playstation 5 Que delícia velho Também vou falar também galera Da finalização também velho Gostei muito, muito, muito da finalização galera É uma mais brutal que a outra cara É uma mais brutal que a outra né Muito bom galera Na moral mesmo, muito da hora Vocês podem ver aí também esses Como que fala mesmo o nome daquele negocinho Aqueles kick timing galera Quando a gente vai apertando né O Pritz vai fazendo uns bagulho aí E muito da hora galera Na moral mesmo Muito da hora mesmo Vou tá deixando a gameplay de fundo pra vocês aí né Que é uma delícia cara A gameplay do jogo é uma delícia Tem esses negocinhos aí galera Do né Poder finalizar o inimigo Como tem no God of War 1, no 2 e agora no 3 né Vocês podem tá vendo aí ó Muito da hora velho Muito da hora mesmo E eu vou tá mostrando também pra vocês galera Vou falar um pouco também sobre as novas armas do jogo tá galera Bom galera A primeira espada aí né galera A arma do jogo aí As lâminas do exílio né galera Vocês podem ver Eu vou tá deixando pra vocês algum trechinho aí da gameplay beleza A segunda galera É a De Hades né galera A do Hades lá Quando a gente pega ele Eu vou tá deixando aí pra vocês também As lâminas do Hades É muito pica velho Na moral mesmo Muito da hora A terceira galera É os punhos de leão Muito chave também Gostei demais galera Tá mostrando pra vocês aí ó Alguns combos com ela E esse chicotado elétrico aí né galera Muito chave galera Depois o Hefesto lá Ele constrói pra nós Muito pica demais E por último não galera Não muito importante né galera A Blade of Olympos aí Que na verdade não é nem uma arma né galera Um Rage aí Assim como tem no Guardia For 1 e no 2 Aqui também no 3 é só um Rage Bom galera Pra finalizar aqui então Vamos falar sobre a história do jogo aí né Que foi top demais galera Gostei demais da história do jogo beleza Amei a do Guardia For 1 galera A continuação do Guardia For 2 A do 3 foi melhor ainda galera E bom galera Confesso pra vocês Que jogando o Guardia For 1 e o 2 Já quase rebentava a casa galera Só com as trilhas sonoras de alegria galera Imagino com o 3 então velho Na moral mesmo Muito foda galera Só Digo Que é foda esse jogo galera Na moral mesmo Sem palavras pra descrever esse jogo Parabéns ao Corey Bowler Parabéns Aos caras que criou esse jogo galera E parabéns a Sony também Que publicou esse jogo né mano Que deu uma chance aí E foi um baita de um exclusivo galera Pra mim é o melhor exclusivo da Sony Não ultrapassa ninguém E bom galera Muitas pessoas podem falar Que eu sou o puxa saco do Guardia For né galera Que o meu canal é focado em Guardia For Que a capa do meu canal Tem o Crazy galera Não sei o que Não sei o que né galera Bom galera Vou falar a verdade O Guardia For 3 Ele é perfeito pra mim O 1 também ele é perfeito O 2 é perfeito galera O 3 com certeza Ficou mais perfeito ainda galera Foi uma ótima finalização De uma trilogia galera Ficou perfeito O Guardia For Ascension galera Eu vou fazer um vídeo específico Específico falando sobre ele né galera Mas é Não foi o melhor Guardia For Sim galera Mas eu garanto pra vocês Que foi o melhor Que o Ragnarok velho Isso pode ter certeza velho Na moral mesmo Mas é Eu não sou puxa saco não tá galera Tô falando só o que é verdade mesmo O Guardia For 3 Ficou foda galera Ficou muito pica velho Na moral mesmo Trilha sonora galera Gameplay Combate galera As armas novas Os bosses galera Os inimigos ali sabe galera O Centauro Aqueles esqueletos galera Meu Deus do céu As rainhas medusas galera Meu Deus do céu Que pica velho Na moral mesmo O Hefesto lá galera Aquela parte de lava Meu Deus do céu O Cronos galera Que pica velho Na moral Nossa não consigo Nem falar galera Direito de tão foda Que esse jogo foi E é ainda né galera Que se passou 12 anos Os cara fez um remaster Pro PS4 né galera Mas não mudou nada galera Na minha opinião O Guardia For 3 É o segundo melhor Guardia For Na minha opinião galera Pra mim tá Porque primeiro O melhor Guardia For Na minha opinião E pra mim galera O Guardia For 2 Que eu já zerei Já platinei Já fiz de tudo Esse jogo galera Já zerei mais de 100 vezes O Guardia For 2 galera Só pra vocês terem noção E o Guardia For 3 É perfeito galera Na moral Nota 10 Eu dou pra esse jogo Pra esse game Incrível galera Que merecia muito Ter ganhado O game Do ano galera 2010 Acabou não acontecendo Galera Na minha opinião O Guardia For 3 Merecia mais jogo do ano Do que o Guardia For 4 galera Mas eu amei o Guardia For 4 Também galera Já platinei Zerei ele Fiz de tudo galera No celular Sou o único tá galera Vou tá deixando a playlist Da série completa Nos comentários fixados Na descrição do vídeo galera Se vocês puderem assistir lá Vai me ajudar demais Beleza? Eu sou o único O único galera A fazer isso O canal do meu irmão Tá no primeiro comentário fixado Na descrição do vídeo Se vocês puderem ajudar ele lá galera Ele tá fazendo 100% Do Red Dead Reaction 2 No celular galera Ninguém até agora Eu vi platinar também Assim como o Guardia For 4 No celular galera É registrar isso Tá? Somos o único E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi especial Há 200 vídeos aí no canal Espero que vocês tenham gostado Deu muito trabalho pra fazer E fiquem aí com o final do vídeo galera Deus abençoe todo mundo que assistiu Se inscrevam no canal E ativem o sininho aí Pro próximo vídeo Beleza galera? É nóis Valeu Fui! Seus Olimpo Ele tá deixando você Olimpo Não importa O mano Olimpo 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Kratos, the death of Zeus is within our reach. Climb to my hand.